Tá pensando que já sofreu na vida, cara? Se liga no que aconteceu comigo então Hoje cedo eu acordei, comprei sentimento mal Que o dia não ia ser bom, que não ia ser nada legal A polícia chegou logo e me levaram pra cadeia Disse a carta da autoridade e baixaram o corrente Eu dormi atrás das grades, mas que dia ruim é esse, hein? Mas que dia ruim é esse, hein? Que dia de azar, né?